Assisti essa semana um filme angustiante sobre um casal que acaba ali meio que sendo perseguido por um ladrão. Eles caem numa areia movediça, ficam presos nessa tal areia movediça. Do nada aparece uma cobra que morde um deles. Eles estão presos naquele local, o veneno da cobra tá se espalhando e coagulando o sangue de uma dessas pessoas. E assim, eles não conseguem sair dessa areia movediça que tá puxando eles pra baixo. É uma situação muito complicada e esses dois estavam enfrentando um problema de relacionamento. E é claro, né? Presos numa areia movediça, eles vão começar a conversar, vão começar a falar sobre a vida deles. É um filme curtinho, de uma hora e meia, que segue esses dois aí na maior parte do tempo. A gente tem outras subtramas sobre pessoas que podem resgatar eles. Mas o grande foco do filme é mostrar como esses dois vão sobreviver a essa areia movediça, sobreviver a picada de cobra. E mostrar também se eles vão sobreviver, no final das contas, né? O filme chama Presos na Floresta, Fuja se for capaz, tá disponível nos cinemas. E também disponível em algumas lojinhas digitais lá nos Estados Unidos. Quem não souber o que eu tô falando, me chama lá no Instagram que eu falo. Me conta aí se vocês já assistiram, se vocês pretendem assistir, se vocês gostam de filme angustiante. Eu achei ele mais ou menos, não vou mentir pra vocês, não é maravilhoso. Mas também não é tão ruim quanto eu esperava. Foi um passatempo bom, sabe? Pra um fim de noite. Marca aquele amigo pra saber sobre o filme. Me segue nessas redes sociais pra mais conteúdos de séries e de filmes, falo muito sobre isso. E clica no like também que é muito importante. Gente, beijo e tchau.